Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de The Legend of Zelda Queen Light Princess. No último episódio a gente pegou todas as tiras de luz, né? As lágrimas das luzes. E salvamos o povo de Kakuriko Village do Crepúsculo. Então vamos ver... É, eu não lembro. É, poderia ir no extremo estar no solo sagrado dos orgulhosos, das orgulhosas pessoas das montanhas. Pelo menos eu acho que é o que o espírito disse. O lugar que você precisa ir, você sabe onde isto é, certo? É, eu acho que eu sei, não sei. Será que eu sei? Não sei nada. É uma perdidão. Então, salvamos a pacata vila de Kakuriko. Estava toda destruída, né? Que foi invadida pelos orques malvadão. Camino lá, né? Será que eu consigo? Ok, vamos lá. Caso contrário, eu vou dar um teleporte para outro lugar. Ah, é aqui? Vamos subir então. Ó, tem uma escada quebrada dos lados. Ah, para que esses caras só conseguem subir um... Ah, oi pessoal, tudo bem? Ah, os anos não são permitidos. Esta terra, a frente, pertence ao tribo Goro. O ancião disse que nenhum humano pode passar. A força de um humano é nada comparado à de um Goro. Você entende? Você me entende, humano? Então... Fique longe daqui. Não chega de você. Vamos lá de novo, vou tentar, porque eu não apertei o ar. Ah, você está de volta, humano? Você nunca passará. Você não pode esperar... Igualar nossa força bruta. Dessa vez, eu aperto o ar. Ah, não consigo. Então tá, não consigo. Ah, entendi. Tá bom, tá bom, entendi. E agora? Parece que as sombras fundidas estão em algum lugar dessa montanha, então tudo que nós podemos fazer é subir. Eu não sei o problema desses Goro. Eu não sei o que faz o problema desses Goro, mas você... é melhor você bolar alguma maneira de subir essa montanha e rápido. Tá, então não posso... Tá, então não posso... Cadê? Como que eu faço é... Tá, beleza. Eu preciso falar contigo. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Eu acho que tem que ver uma varia. Eu acho que tem que ver uma varia. Ué... Não... Ah, tá aqui. Não, não posso me teleportar não? Então, me metem aqui em barra, porque eu não tenho como ir para lá ainda. Tá, beleza. Ah, com a fortaleza você é estandem inteiro. Eu vi que você se dirigiu para o caminho da montanha, então eu estava preocupado. Você está tentando chegar à Montanha da Morte dos Gorons? Ah, é muito perigoso, Link. Ele se reconhece apenas força. Uma pessoa normal nunca poderia persuadi-los, mas eu conheço alguém que é capaz de superá-los e conseguir a confiança deles. Seu nome é bom. Você pode conhecê-lo como o prefeito de sua cidade, Ordon. Por favor, vá até ele. Enquanto você está lá, por favor, me deixe saber que as crianças estão a salvo. Ah, claro. Voltando com eles seria melhor, mas nós não podemos mantê-los a salvo dos monstros na estrada sem um cavalo e uma carroça. Eu vou retornar a Ordon e informe aos pais que as crianças deles estão livres de problemas. que não é? Deem a... Fala de mim sobre eles, olha. Pode dar a minha palavra para eles, né? Alguma coisa... Pode ser asseguradiço... Então vão ser que voltaram. Voltaram! Você tem alguma coisa? Ah, eu não posso viajar, né? Triste, não posso viajar. Ah, será que eu deveria ter? Eita, Deus. Meu cavalo! É porra! Vamos ficar! Vamos montar o cavalo! Vem aí! Ah, aqui eu posso recuperar a minha vida. Que bom. Ok, você veio para cá. Você veio para lá. Vamos levar esse cavalo! Eu acho, não sei. Não! Ah, apertei! Nossa, aqui vamos... Vem cá de cavalinho! Aí, aperta! Aí, consegui! Uhul! Raios silva! Uhul! Consegui tomar meu cavalo de volta. Oh! Aí, porra! Tá de boa! Aí, você não é tão... Descu... É... Você não é tão descuidado em montaria, afinal de contas. Isso não faria você voltar para a sua cidade facilmente, um pouco mais fácil. Agora vamos terminar a sua missão, então nós podemos voltar. Vamos nos mover. Olha só aqui. Eita rapaz, tem um negócio aqui, foi mal. Uh, estamos de cavalinho, vamos... Pegando cavalinho, vamos lá então. Calma. Calma. Calma, porra. Calma. 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 Continua. É que eu tô na hipergida, tô na hipergida. Ah, tá, tá. Caramba, eu tô mesmo querendo vejar a parede. Pronto, conseguimos. Voltamos a Faron Woods, pessoal. Mas bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, adiçam os favoritos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui. Tchau.